Amizade Amigo, erra, não falha Amigo, erra, não falha É sempre o que nós supomos Quando o azar bate à porta Temos um ombro amigo Que é sempre confidente Que é sempre confidente Preocupado contigo A amizade nunca morre Quando é feita de verdade No sucesso na desgraça No sucesso na desgraça Se demonstra a dignidade Se te dizes meu amigo É preciosa amizade Vou guardar no coração Vou guardar no coração Para toda a eternidade Quem tem amigos tem tudo Gostamos da sua presença Quando estamos com eles Quando estamos com eles Isso faz toda a diferença Que bom é estar com amigos Nas festas e rumarias Vem na boa disposição Vem na boa disposição Vem na boa disposição Talento para outros dias Amizade A amizade nunca morre Vou guardar no coração Vou guardar no coração Vou guardar no coração Para toda a eternidade Música